A oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, do Rei da Glória, nesta noite, trabalhando com o Mestre, falando do Seu grande amor, estamos aqui nesta noite em adoração ao Senhor nosso Deus, estamos diante do Rei da Glória, Ele vai falar conosco grandemente, fique atenta a voz do Espírito de Deus, você que está aí nessa live, abra comigo a Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, é um texto bem conhecido, preste atenção nesta noite, o título é A Cura do Cego de Jericó, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, logo o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a entrada fora. Quantos podem dar glórias ao Senhor Deus, por esta tão rica palavra nesta noite? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada de dos gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções dos corações. A palavra de Deus é tudo isso e muito mais, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é Deus falando conosco na terra. Esse texto é bem conhecido, um texto muito mencionado pelos povo de Deus, pregadores da palavra de Deus, que trata da cura do filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu não é nome, é um apelido, do filho de Timeu. Ele estava sentado à beira das portas de Jericó, mendigando, pedindo esmolas. Jesus vinha saindo de Jericó, cumprindo a sua missão. Jesus estava dirigindo para Jerusalém, para o cumprimento de uma profecia messiânica, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aquele cego, quando percebe o alvoroço, ele pergunta a alguém, quem alvoroço é este? Alguém lhe responde, é Jesus de Nazaré, que está passando por aqui. Imediatamente aquele cego começa a gritar, a aclamar, a suplicar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Em outras versões, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele continua clamando, ele continua suplicando a misericórdia de Jesus. Jericó é uma cidade, Jesus passava ali em Jericó, naquela cidade, única vez e creio última vez, conforme a palavra, porque Jesus já estava indo para Jerusalém, para o cumprimento da entrada triunfal e de lá seguiria para ser preso, ser crucificado. Então, era a última vez que Jesus passava em Jericó, aquela cidade. E aquele cego não desperdiçou aquela oportunidade, porque sabia e entendia quem estava passando por ali. Eu creio e entendo pela palavra de Deus que Jericó era uma cidade que pendurava sobre ela uma grande maldição. Se você ler no livro de Josué, capítulo 6, mais adiante, versículo 36, você vai encontrar Josué jurando que ninguém redificasse Jericó. E se alguém tentasse a fazer isso, seu filho primogênito seria morto e o seu caçula seria também jogado às portas de Jericó. Você vai ver também no livro dos reis de Israel, que um homem por nome de Iel, ele intentou em redificar Jericó nos tempos de Acabe. E a Bíblia diz que aquele homem, o seu filho primogênito, morreu às portas e o seu caçula ficou jogado às portas. Então, irmãos, com base na palavra de Deus, eu quero lhe dizer nesta noite, parecia e é bem claro que havia uma maldição pendurando sobre aquela cidade. Algo ainda estava dominando sobre Jericó. E aquele cego estava ali às portas debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição. E só alguém maior que Josué, que para neutralizar, deter, arrancar por completo aquela maldição que pendurava por aquelas portas de Jericó. Aquele homem, o filho de Timeu, ele vivia sobre um jugo, um jugo terrível de pedir esmola nas portas de Jericó. Os cegos naquela época não podiam estar transitando pelo meio da cidade. Os aleijados não tinham essa liberdade de estar transitando pelo meio da cidade. As mulheres que viviam em vida irregular também não tinham esse privilégio de transitarem pelo meio da cidade. Você vai ver que a mulher do fluxo de sangue, pela cultura judaica, você vai ver no livro de Levítico, capítulo 18, como era severa. Aquela mulher do fluxo de sangue também, ela não tinha autoridade, autorização nem liberdade para transitar por a cidade. Ela também lhe dava uma capa vermelha para que ela pudesse transitar. Se fosse dado, ela poderia sair de lá para algum lugar para se destacar que era uma mulher imunda. O cego, ele só poderia estar às portas da cidade buscando recursos para sua sustentação física se ele recebesse do Império Romano uma capa, uma capa para identificá-lo. E aquele cego, filho de Timeu, foi privilegiado porque ele recebeu pelo Império Romano uma capa, uma capa para estar às portas de Jericó pedindo esmola para sua sobrevivência. E aquelas capas, elas eram identificadas, diz a história. Aquelas capas, elas todas tinham sua identificação. E a capa do cego estava escrita atrás nas costas. Cego e miserável. Era ali a identificação daquele filho de Timeu. E quando ele vê falar daquele que pode fazer tudo, ele não desperdiça a oportunidade e clama por ele. Suplica por ele pedindo compaixão. Eu aprendo com este cego que ele não desperdiçou aquela oportunidade que foi lhe dada para aclamar a Jesus. O Jesus que tudo pode, o Jesus que tudo vê, o Jesus que tudo sabe. O Jesus que vai onde eu não posso ir, que vai onde você não pode ir. O Jesus que pode estar onde eu não posso estar e onde você não pode estar, ele pode estar. O Jesus que tem poder para nesta noite dar ordem a seu respeito. Para neutralizar, para banir, para varrer todo o mal de cama naba súbria. Do meio da sua casa, do meio da sua família. Do meio da sua parentela, nesta noite acredite e creia. Jesus está aqui dizendo, nesta noite eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém disse ao filho de Timeu. É Jesus de Nazaré. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite para uma coisa. O filho de Timeu não clamou por Jesus de Nazaré. O filho de Timeu clamou por Jesus, filho de Davi. O que eu aprendo com isso, irmãos? Aquele homem acreditou verdadeiramente quem era Jesus. A informação era de Nazaré. Mas ele bem sabia que era de Belém de Judá. Ele bem sabia que era o Messia. Aquele que nasceu num curral de vaca. Aquele que os magos estavam lá no oriente. Uma luz apareceu no céu. Uma estrela brilhou em Jacó. Aleluia. O filho de Deus, o Messias, nasceu hoje na cidade de Belém. E eles foram para lá para levar presentes para o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero em rápidas palavras falar para você nesta noite. Quatro grandes coisas, glória a Deus, que fizeram com que Bartimeu recebesse grandes bênçãos da parte do céu. Preste atenção a palavra. Não saia daí. Se ligue no mistério. Se ligue com Deus. Ele está falando com você mesmo aí onde você está. Eu quero dizer para você nesta noite a respeito de quatro coisas importantes demais. Que fizeram com que o filho de Timeu recebesse muitas bênçãos. Não foi só uma que ele recebeu não. A primeira coisa que eu aprendo e que fez com que ele recebesse a bênção foi fé. Ele teve fé. Ele acreditou quem estava passando ali. Ele confiou naquele que estava passando ali. Ele não entendeu que era alguém que passaria por ali por um acaso. Um fazedor de milagres. Não. Ele acreditou que era o filho de Davi. O que eu quero dizer com isso? O filho de Davi é alguém que foi prometido ao rei Davi. Que não faltaria rei na sua casa. Aleluia. Eu, conforme profetizou Isaías, da casa de Jessé, da semente de Jessé, nascerá aquele que se chamará o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Fé. Primeira coisa. Fé. Ele acreditou. Ele teve fé. Porque a notícia era que era de Nazaré. Mas ele clamou pelo filho de Davi. E ele continuou clamando. Ele não desperdiça a oportunidade. Quando ele grita, filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, o Messias esperado. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, a nossa redenção. Chega aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim, pobre pecadora. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia. Se você sentir vontade nesta noite, pode clamar. É uma atitude de fé, uma oração. Aleluia. É uma oração de adoração. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Porque quando eu cheguei aqui, o Senhor quebrantou o meu coração. O Senhor moldou o meu coração quando eu cheguei aqui. Para me trazer uma mensagem de fé e confiança. E nesta noite as coisas vão mudar. Não vão ficar mais da mesma forma que estão. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com o Bartimeu. Muito importante que ele recebeu as suas bênçãos. Foi a perseverança. Ele não desistiu, mas ele perseverou. Mas por que, irmão, você está dizendo que ele perseverou? Sabe por que, irmãos? Porque ele tinha tudo para desistir. Porque teve palavras contrárias. Teve investidas para que ele desistisse. Alguém se incomodou com a adoração e a oração dele. Alguém chegou para ele e disse assim, cala, está incomodando. Se cale, você está incomodando. Quando a atitude não era para ter sido esta. A atitude era para pegar o cego. Como os seguidores de Jesus Cristo. Estavam andando com ele de posse de vitória. Já tinham recebido o milagre. Quando viram a situação do cego. Era para terem falado assim, venha. Nós vamos te ajudar a chegar lá até Jesus. Venha. Pega aqui na minha mão. Que nós vamos levar você até ele. Mestre, alguém te chama. Mas não. Cale. Você está incomodando. Jesus, este homem está incomodando. Jesus manda que ele se cale. Mas ele não se intimida com as palavras contrárias. Ele não se intimida com a oposição. Ele começa nos foco. Ele começa focado no seu milagre. Ele continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perseverança. Perseverança em receber o milagre. Perseverança diante do Senhor. Perseverança na oração. Segunda coisa que eu aprendo que é muito importante. E que eu vejo que contribuiu para que Bartimeu recebesse o seu milagre. Terceira coisa, irmã. Aleluia. A terceira coisa é confiança. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele manda chamar o cego. O grito do cego chama a atenção de Jesus e para Jesus. O grito do cego faz Jesus atrasar um pouquinho o cumprimento da profecia. E a chegada dele ali em Jerusalém. Ele continua gritando. E Jesus disse, parem e estragam-o até aqui. Aí eles vão até o cego e diz, vem. Ele te chama. E a Bíblia diz que é de um salto. Aleluia. Quando ele ouve alguém dizer, ele está chamando. De um salto, aquele homem lança de si a capa. E o que eu aprendo com isso? Aquele homem confiou. Aquele homem acreditou em quem estava lhe chamando. Aquele homem sabia que precisaria daquela capa para a sobrevivência. Aquele homem sabia que tinha sido difícil conseguir aquela capa lá em Roma para poder estar à porta mendigando. Mas aquele homem confiou em quem estava lhe chamando. Foi só alguém chegar e dizer, vem que Jesus está te chamando. Aleluia. E eu aprendo com ele quando ele lança de si a sua capa. Aleluia. Ele está dizendo através da sua atitude. Se ele me chamou, eu não precisarei mais desta capa. Se ele te chamou, você não precisa mais mendigar. Você não precisa mais adoecer por causa da afronta do inimigo. Você não precisa mais perder seu sono com a palavra maldizenta. Com o espírito de mal vontade sobre a sua vida e sobre a casa. Com aqueles que se levantam, que batem os tambores. Que fazem invocações contra a sua vida, contra a sua casa. Não tenha medo. Não temas. Porque quem te chamou foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Confiança naquele que chamou. A Bíblia não diz que aquele cego olhou para trás. A Bíblia não diz que aquele cego pegou a sua capa e disse assim para alguém. Segura aí para mim. Guarda esta capa aí para mim. Porque se eu perdê-la, eu não vou poder mais vir para aqui e mendigar. Ei, alguém olha para mim a capa. Ou então eu vou com a capa. Porque se eu perder a capa, como é que eu volto para mendigar? Não. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não é porque a gente se acha. Não é porque nós somos orgulhosos. Não é, não, não é a palavra que nos garante. Ele nos chamou. Olha, o apóstolo Paulo em uma de suas cartas à cidade de Éfeso. Ele faz menção de mencionar aquilo que ele passava. Ele estava preso em Roma. Lá está escrito em Éfeso capítulo 3 e o versículo 20. Que ele estava preso em Roma, mas ele escreve para o povo, porque ele está preocupado, diz o contexto. De o povo se abater e de o povo ficarem tristes por causa da sua situação, da sua prisão. Aí ele vai e escreve para eles, consolando eles, confortando eles. Dizendo que não está preso coisa nenhuma. Pedindo para que eles não se abatam pelas coisas que estavam sobrevindo sobre ele. Porque tudo tem a permissão de Deus. E ele diz no versículo 20. Vocês não esqueçam. Deus é infinitamente mais poderoso. Para fazer na minha, na sua vida. Muito mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Conforme o poder que em nós opera. 21. A ele, Deus, seja dada. Toda honra, toda glória e todo louvor. O apóstolo Paulo também, ele fala nas suas cartas que ele sofreu muito. Ele sofreu naufrágios. Ele padeceu de fome, de frio, de naufrágios. Perseguições com o irmão do seu lado. Mas ele diz mais em todas estas coisas. Eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos a palavra. A palavra é Jesus. Ele é a palavra. Nós temos as boas novas. As boas novas é Cristo. Ele é as boas novas. Então devemos exercer a nossa fé. Exercer. Não desistir de maneira alguma. Não desistir. Confiar. Quarta coisa. Que fez com que aquele cego recebesse o seu milagre. Que eu aprendo nesta noite. E eu estou já chegando para a conclusão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque a hora é bem grata. E já tem chegado a hora. Está chegando ainda. Louvado seja Deus. Meu relógio aqui. Glórias a Deus. A quarta coisa que aquele homem faz e que traz uma grande lição para a minha vida. E eu entendo que foi uma das formas que contribuiu para o seu milagre. Qual minha irmã? Sabedoria para pedir também. Sabedoria para pedir. Sabedoria. Como assim? Aquele homem chega diante de Jesus Cristo. Glória a Deus. O filho do Deus vivo. O Messias esperado. Aquele que irradiava sobre ele a glória do Pai. Oh, ele chegou diante dele. Aleluia. Diante de Jesus irradiava a glória. Irradiava o poder de Deus. Quantas vezes ele disse. Eu e o Pai somos um só. Ele estava ali para cumprir o seu chamado. E exerceu o seu ministério. E o filho de Timeu chegou diante dele. Com certeza aquele homem já tinha ouvido falar daquilo que Jesus havia feito. Com certeza ele já tinha ouvido falar tantas coisas. Quem sabe alguém não disse para Bartimeu. Olha. De um homem só ele expeliu seis mil demônios. Quem sabe alguém não disse para Bartimeu. Olha. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Aquele que tentou contra a vida dele. Lá em Lucas capítulo 4. Chefe de sinagogas. Quem sabe. Alguém chegou para aquele homem e disse assim. Olha. Ele tem ressuscitado morto. Ele tem expulsado demônios. Ele tem curado paralíticos. Feito tantos cegos a enxergar. Ei. Uma mulher estava com hemorragia há doze anos. Ela rompeu uma multidão. Tocou nele e foi curada. Quem sabe. De remiacei. De crinahai. E este que menahai. Cheio de canarabahai. Alguém chegou para ele e disse. De tantos e tantos e tantos milagres que ela havia feito. Quem sabe. Chegou alguém para ele e disse assim. Ei. Com apenas dois peixes e cinco pães. Ela alimentou uma multidão de cinco mil homens. Fora as mulheres e crianças. E ainda sobrou doze peixes. Quem sabe. Alguém não chegou para ele e falou essas coisas. Então irmãos. Ele poderia muito bem ter feito um pedido a Jesus. Diferente do que fez. Como assim? Jesus. Eu estou cansado. Eu estou só conjecturando. Não tem na Bíblia. Preste atenção. Ele podia ter falado assim. Eu estou cansado Senhor. De estar aqui nessa porta pedindo esmola. Nessa humilhação. Nesse lugar de Lodebar. Faz aí um milagre aí. Que apareça aí um caminhão. Um tantão. Tão grande de pães. De peixes. Ô Senhor. Dá ordem aí a alguém. Para que me sustente. Por pelo menos um ano. Dois anos. Ô três anos. Senhor. Ô faça com que alguém me sustente por dez anos. Para que eu descanse um pouco. E depois eu venha. Se ele falasse isso. Aleluia. Aleluia. Ele não teria jogado a capa. Porque quando ele jogou a capa. Ele já estava dizendo. Não preciso mais de capa. Nunca mais eu vou voltar às portas de Jericó. Porque Jesus Cristo me chamou. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora ele ia. Fazer diferente. Envergonhar. Ô. Que feio. Imagina. Nós não devemos retroceder. Nós não devemos duvidar. Nós não somos como os que retrocedem. Os que duvidam. Diz a palavra de Deus. Que são como as ondas do mar. Nós não somos como aqueles que desistem. Aleluia. Não desistir é para o sorte. Eu digo a você. Que já fui forte um dia. Porque não desistir. Quem já foi forte aí. Não desistiu. Dá um glória bem grande para Jesus nesta noite. Quem já foi forte aí. Não desistiu. Aí aquele homem chega e diz assim. Jesus. Eu quero ver. Em outras versões. Jesus que eu veja. Jesus. Jesus eu quero ver. Aí sabe o que acontece? Vamos agora. Eu falei as quatro coisas. Que contribuíram para aquele homem receber um grande milagre. Primeira. Fé. Segunda. Perseverança. Terceira. Confiança. Quarta. Sabedoria para pedir a Jesus. E o que é que ele recebe irmão? Primeiro que ele recebeu. Deixa. Preste atenção para nunca mais esquecer. Primeira coisa que o cego recebeu. É o que eu recebi. É o que nós recebemos nesta noite. Glória a Deus. Salvação em Jesus. A primeira coisa que ele recebe. E que vale mais do que o ouro. Vale mais do que a prata. O seu nome escrito no livro da vida. Não tem borracha do inferno que apague. Aleluia. O seu nome está lá. E o inferno não pode contra você. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ele recebeu. Foi a primeira bênção. Grande bênção que ele recebeu. Salvação. A segunda bênção que ele recebeu. A cura. Primeiro Jesus salvou ele. Aí depois Jesus recebeu. Ele recebeu a cura. A cura. Aí a terceira coisa que ele recebeu. Foram três grandes bênçãos. Aquele cego. Eu não posso deixar de dizer. Porque é verídico. Ele recebeu libertação. Salvação. Recebeu a cura. E recebeu libertação completa. Porque a Bíblia diz. Nesta versão. Em outras versões diferentes. Diz assim. E todos juntamente com o cego. Saíram em direção a Jerusalém. Glorificando a Deus. Entendeu? Em outras versões diz assim. E todos saíram em direção a Jerusalém. Saíram em direção a Jerusalém. Glorificando a Deus. Em outras versões diz assim. E todos saíram em direção a Jerusalém. Seguindo Jesus pelo caminho. Glorificando a Deus. E Jesus ainda disse para aquele cego. Olha. A sua fé lhe salvou. A tua fé em não desistir. Em perseverar. Em confiar. Em pedir. Te salvou. Te curou. E colocou em ti alegria. Gozo da salvação e do Espírito. Agora você segue pelo caminho feliz. Glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque Ele te curou. Ele te salvou. E Ele encheu você de alegria do Espírito. Por isso onde você estiver. Confia. Acredite. Mesmo Ele vai fazer. As notícias não têm sido boas. As últimas notícias não têm sido boas. Aquilo que você está vivendo. Não está sendo fácil. Há expectativa e prenúncia de coisas piores. Mas eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se aproprie desta palavra e vença o mundo. Se aproprie desta palavra e vença o inferno. Se aproprie desta palavra e seja mais que vencedor. Se aproprie desta palavra nesta noite. É no nome poderoso de Jesus Cristo nesta noite. É no nome poderoso de Jesus que eu oro por você nesta noite. Que toda barreira caia por terra. Que todo impedimento caia por terra. Que toda mal vontade caia por terra. Que toda a ação contra a sua casa caia por terra. Ai, senemeneiva sobre aquele que está vindo. Aquilo que está vindo. Aquilo que está vindo. Seja recorchetado para fora agora. Receba nesta noite o milagre de cura. O milagre de cura. Anderraia sobre a onde você estiver agora. Feche os seus olhos agora. Oh, coloque a mão sobre o seu coração onde estará a dor agora. E receba de Jesus Cristo a cura. A cura. A libertação nesta noite. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que amanhã será um novo dia de vitória. É no nome de Jesus que você vai cantar o hino de vitória. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus.